Round 6 Gente, o que há de tão incrível nessa série que está todo mundo falando? Veja as lições escondidas que vão mudar totalmente o seu mindset do jogo pra sua vida. Eu pensei que não ia gostar dessa série, mas gente, eu maratonei em uma tarde. O que me chamou mais a atenção é que eu vi muitas lições do livro A Arte da Guerra. Não sei se você já leu, me diz aqui. Tem uma cena que é sobre ela que a gente vai falar aqui, que é referente ao jogo Cabo de Guerra. É muito emocionante, você precisa ver. A equipe tinha tudo para perder, porque tinha uma equipe com duas mulheres e ainda, gente, um senhorzinho. Aí todo mundo falou, ah, esse daí já perdeu. Mas eles fizeram todo um planejamento e uma estratégia, mesmo com pouco recurso e fadados ao fracasso. Porque eles chegaram pensando que eram muito mais fortes que a gente. Se vocês aguentarem por 10 segundos, logo em seguida a equipe adversária vai perder totalmente o ritmo. Entre no jogo para vencer. A vitória é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Você está? Tem uma cena que mostra a importância da liderança. Então assim, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você precisa passar para a sua equipe ou para as pessoas que estão ali com você, que você acredita, que você também tem vontade, porque o seu time vai te ver como um espelho. Se você anda aí meio desanimado, meio desanimada, vive reclamando, você com certeza vai fazer com que as pessoas que estão próximas de você, pense do mesmo jeito. O papel da liderança é essencial para o sucesso. Agora veja o seguinte, muitas vezes você não tem todas essas habilidades de liderança. Observe as pessoas que estão perto de você, próximas de você, quais são as habilidades que você pode delegar para elas. Quais são os papéis que elas podem ter dentro do seu negócio ou na parceria do dia a dia com você. Porque, gente, cada papel de cada um do seu time é essencial para vencer a guerra. Devemos compreender a guerra que estamos lutando. Gente, o início é sempre mais difícil. No início do jogo, o líder pediu, um dos líderes na verdade, pediu que eles aguentassem firme. Então as pessoas estavam cientes que aquele momento seria difícil e que todos estariam juntos para um objetivo, que era naquele momento não começar já perdendo. É importante que no seu negócio e no dia a dia você compreenda que não vai ser fácil, que você vai enfrentar desafios, mas que muitas vezes não é apenas a força ou trabalhar demais que vai trazer seu resultado. Você vê que o jogo era o cabo de guerra, onde as pessoas pensavam que apenas força era o essencial para ganhar o jogo e eles mostraram que não, que o time bem organizado e uma estratégia bem estruturada poderia mudar todo o resultado. Aí pensa o seguinte, bora trazer isso daí para a sua vida no dia a dia. Você quer empreender, quer ter um negócio ou quer realizar um sonho? Entenda que você vai ter que passar por alguns sacrifícios, que o início vai ser difícil, que você vai ter que ter pessoas ao seu lado que vão te ajudar nesse processo e muitas vezes até te dar o direcionamento ou você ajudar as pessoas também a terem esse direcionamento. Então empreender com pouco dinheiro muitas vezes não é algo que vai te colocar como fracassado ou como uma fracassada vai dizer não vai dar certo. Não, pelo contrário, é daí que você vai começar a pensar, ok, e como é que eu faço para ter sucesso mesmo com pouco dinheiro? Esse é o objetivo desse vídeo. Aproveitando, vou me apresentar se você chegou aqui de paraquedas e ainda não sabe quem sou eu. Parabéns e você está no lugar certo. Eu sou Flávia Paixão, eu sou especialista em gestão de pequenos negócios e também em marketing digital. O objetivo desse canal, empreender com paixão, é deixar o amadorismo para trás e fazer você, o empreendedor, uma empreendedora de sucesso. Então aproveita, se junta a mim, se inscreve nesse canal. Então entenda, uma estratégia, um planejamento, ter pessoas certas perto de você pode valer mais do que o recurso financeiro. Não estou dizendo que recurso financeiro não é importante, mas tem muita gente que consegue fazer muito com menos. Então menos é mais para quem tem uma boa estratégia. Estabeleça planos e estratégias de ataque. Eu acho bem interessante nessa cena, que eles estão fazendo todo o planejamento e a estratégia, porque a primeira coisa foi pensar no time. Qual era a posição certa para cada um? Entendendo a habilidade, entendendo a característica comportamental, qual era a posição que cada um deveria ficar. E com relação a isso é, qual era o procedimento que cada um deveria fazer, quanto tempo deveriam fazer. Você vê que no início ele fala assim, vocês têm que aguentar firme por 10 segundos. 10 segundos depois que o jogo começar, vocês têm que aguentar firme. Podem praticamente deitar de costas. As pessoas já tinham noção, quanto tempo elas ficariam naquela posição que exige tanto deles fisicamente. E um outro ponto muito interessante é saber a hora certa de atacar. Agora! A liderança mostrou isso. Então a posição de cada um e o direcionamento é essencial para um time, mesmo fraco, ter um bom desempenho. A próxima estratégia que eu vou apresentar para você é muito interessante. Eu quero muito que você pense como é que você aplica na sua vida. Que é o seguinte, a arte da vitória é a capacidade de mudar e se adaptar de acordo com os resultados do jogo. Quando eles montaram a estratégia inicial, que foi segurar, eles conseguiram uma vantagem. Então isso com certeza animou o time. Mas depois, com o tempo, no decorrer do jogo, eles começaram a perder. Isso também porque houve uma reação, digamos, do inimigo, da concorrência. E isso acontece também, gente, na vida real. E para isso, eles tiveram que se readaptar, de pensar. E pensar com segurança, porque ali existiam pessoas que disseram, não, não vai dar certo. Você tá louco! A gente tem que derrubar esses caras! Não vai dar certo! Não dá para acontecer, não tem como a gente virar esse jogo. Mas entenda o seguinte, naquele momento aqui, eles estavam para cair. Então, para perder e morrer. Então, ou era pensar em uma mudança, reagir ou perder o jogo. E nesse caso aqui, perder o jogo significa morrer. Então, mesmo parecendo muito arriscada a estratégia que eles aplicaram no final, que foi dar esses três passos aqui, pareciam até que eles iriam cair do outro lado. Eles disseram, então, vamos tentar e ver o que acontece. A forma que o líder coloca a solução, a possível solução, também impactou. Porque o grupo, o time, precisava acreditar que existia, sim, uma possibilidade de dar certo. Claro que nesse momento vai sempre existir alguém que vai ter medo, não vai ter coragem, ou que vai te falar, hum, será que vai dar certo mesmo? Mas assim, pior, não dá para ficar. Então, reaja. Se você está achando que não está bom, que você merece e precisa um resultado melhor, então reaja, mesmo com medo. Com medo, vai assim mesmo. Tem um trecho aqui que a gente consegue ver muito a teoria de Darwin, né? Que a gente aprendeu lá na escola, que é o seguinte. Não é o mais forte ou o mais inteligente que vence, mas sim aquele que mais rápido se adapta às mudanças. E você, é resistente às mudanças? Consegue se adaptar? Comenta aqui e me diz. Ah, e outra coisa. Se você já está gostando desse vídeo e de mim, porque eu sou uma pessoa muito legal, esse canal é maravilhoso, eu sou uma paixão, gente. Então se inscreve aqui nesse canal, aciona o sininho para ser notificada, ou notificado toda semana, um vídeo novo para te colocar aí no caminho, abrir a sua mente e vencer o jogo que é empreender. A próxima estratégia é o seguinte. A suprema arte de derrotar o inimigo sem lutar. Na prática, o que você pode tirar como lição de derrotar o inimigo sem lutar? Eu vejo muita gente que tem negócio ou está querendo fazer algo na vida, mas fica se comparando com o outro. Ah, mas ele é maior, ele tem mais dinheiro, ele tem mais recursos, essa empresa é assim. Não, gente. Você tem duas possibilidades. Uma é entender quais são os pontos fracos. Então, digamos, você vai montar um negócio. Ao invés de você querer concorrer diretamente com essa outra empresa, veja onde ela está fracassando. Ou veja qual é o público que ela não está atendendo. Às vezes é uma empresa que ela já é tão bem estruturada que ela só atende empresas grandes, ou clientes grandes, ou clientes com muito recurso. Aí você pode ir para um segmento onde as pessoas têm menos recursos, ou as pessoas estão mais próximas de você. Então, pensa o seguinte, não necessariamente batendo de frente com a concorrência, que você vai ganhar a guerra, né? Que empreender é uma guerra, é uma selva. Então, pensa estrategicamente. Às vezes parece que eu estou trazendo algo totalmente fora do contexto. Não, não faz sentido. Faz todo sentido. Não existe mercado saturado. Existe empreendedor sem estratégia. Então, é possível sim, você ter sucesso e empreender com pouco dinheiro. Então, assim, gente, independente da idade que a pessoa tem, independente da escolaridade que essa outra pessoa tem, o cargo que ela ocupa na empresa, o que ela é sua, pelo menos escute. Porque dela pode vir, sim, uma solução para o seu problema. E uma outra coisa também, que é o segundo ponto, né? A segunda listão, é entender as qualidades das pessoas que estão à sua volta. Às vezes uma pessoa, ela não tem uma habilidade para determinada coisa, ou não pode te ajudar em determinada função, ou te dar determinado conselho, digamos assim, que pode ser uma amiga, uma amiga, mas ela tem outras características que podem somar. Claro que tem gente que não soma nada, né? Tem gente que é melhor você afastar, que ela vai ajudar uma outra pessoa. Mas muitas vezes a gente tem do nosso lado pessoas que estão querendo contribuir, mas a gente não tem a humildade de compreender quais são os pontos fortes dessas pessoas que estão ao seu redor. Então, seja humilde você e escute as pessoas que estão à sua volta. Esse pode ser também um dos passos e o segredo para o seu sucesso. Próxima lição, com certeza, você já passou por essa experiência, e eu também já passei. E não foram poucas vezes, não. Sempre vai ter alguém que vai duvidar. Tem gente que vai duvidar porque não quer ver seu sucesso, e tem gente que vai duvidar porque ela acha que ela não é capaz, e por isso, ela acha que você também não vai conseguir, que você não é capaz. Então, tenha à sua volta pessoas que vão te colocar para frente, que vão te ajudar, que vão acreditar. Ai, Flávia, mas eu não tenho essas pessoas à minha volta. Então, se inscreve aqui no meu canal, porque eu acredito em você. Se não, você acha que eu estaria aqui gravando esse vídeo, gastando dinheiro, gastando tempo, aqui no calor da Bahia, maravilhosa. Mas estou aqui porque eu acredito, sim, no poder do empreendedorismo. Eu acredito em você. Escute podcasts, leia material de pessoas que te passam uma mensagem positiva, que vão te ajudar a colocar o seu sonho em prática. porque você acreditando, as pessoas passam a também acreditar em você. Então, já sabe, na hora de empreender, venha empreender com paixão, faça a sua vida, o seu sonho, o seu negócio decolar. Se inscreva aqui no canal, se até agora você não se inscreveu, tenha paciência, né? E dá um joinha nesse vídeo, porque eu mereço. Eu sou uma paixão, um amor de pessoa. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho